O povo, gente linda do meu canal, eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento, eu estou muito feliz. Hoje a gente vai plantar, hoje a gente vai semear, início, meio e fim, processo completo, mas eu estou muito feliz, sabe por quê? Estou participando de uma campanha, a plantoterapia, produção de alimento em casa, ainda terapia. O link está na descrição, acessa lá, agora vem comigo porque eu vou mostrar para você como ter uma hortinha aí na sua casa. Nesse momento eu vou te ensinar a como produzir mudas na sua casa de maneira muito simples e prática. Hoje eu vou utilizar o pimentão quadrado vermelho da Top Seed Garden, semente de extrema qualidade, confiança incrível. E hoje a gente vai semear, hoje a gente vai aprender a cultivar na sementeira. Pessoal, essa daqui é a minha sementeira, você encontra isso aqui em lojas de jardinagem, vocês vão precisar disso daqui. Esse aqui é um grande segredo que eu utilizo, terra preta, essa terra linda, maravilhosa, vocês vão precisar de 50% de terra preta e vocês vão precisar de 50% de substrato. Essa mistura vai deixar, vai se transformar em um substrato leve e vai permitir que as nossas mudas cresçam lindas e maravilhosas. Você vai precisar de uma bacia, você vai jogar a terra assim e logo você joga o substrato. É bem simples e prático, agora você deve misturar, deixar isso aqui bem misturado para a gente começar a plantar. O substrato está feito gente, exatamente o que você faz aí na sua casa, dá muito certo. Agora o que você faz? Simples, começa a preencher a sua sementeira, quando eu terminar aqui a gente volta. Pessoal, acabei de preencher aqui a sementeira, você percebeu que eu fiz alguns furinhos aqui? Isso é porque as sementes vão entrar aqui. Então agora chegou a hora mais importante, a hora de semear. Eu vou abrir o pacote e vou mostrar para você como funciona, lembrando todas as instruções de manejo, de cultura, de cuidado, para trás aqui do pacote. Isso aqui é completo, incrível. Agora vem comigo porque a gente vai plantar. Abriu o pacote aqui agora, as sementes estão aqui dentro, vem bastante. Então o que a gente faz? Coloca duas ou três e vai fazendo isso em cada uma. Ainda vou mostrar para você o resultado. Pessoal, terminei, coloquei três em cada uma. Agora a gente vai fechar tudo isso daqui. Gente, isso aqui é muito top, é uma terapia que eu amo. Pratique a plantoterapia, produzir o próprio alimento, isso é lindo. Germinação de 7 a 14 dias. E depois você deve regar todos os dias, duas vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde, sempre pegando o sol. E depois isso aqui é o resultado. Exatamente, pimentão quadrado, tudo isso daqui. Isso aqui são mudas de pimenta que eu produzo, que eu pratico isso daqui. E eu aconselho a você a praticar, porque é uma produção de alimentos orgânicos. Além disso, é uma terapia que vai te ajudar em muitos aspectos. Ainda você vai ter, desfrutar disso daqui, porque eu amo isso. Ainda você vai ter, desfrutar disso daqui. Ainda você vai ter, desfrutar disso daqui. Ainda você vai ter, desfrutar disso daqui.